Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta blusa super simples e olha que gracinha que ela ficou essa blusa a gente usou aquele suede que eu recebi lá da boutique dos tecidos ele é super simples de fazer, vai ter molde no site do 36 ao 56 então se você quiser aprender a fazer esta blusinha é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo vocês vão me matar porque eu achei que estava gravando e não gravei nada gente, me matem bom, vou explicar para vocês aqui o que eu fiz eu peguei o meu tecido e dobrei ele, tá? então você vai dobrar o seu tecido você vai cortar duas vezes a parte da frente você vai usar um molde só e vai tirar duas vezes dobradinho na parte do tecido, ó então você vai cortar duas vezes dobradinho no tecido para tirar frente e costas da nossa blusa, certo? então tá aqui, olha, eu já tirei ó, as duas partes frente e costas igualzinho, não precisa ser diferente, tá? a manga, mesma coisa, você vai cortar duas vezes na dobra do tecido a gente precisa de duas mangas, certo? então você vai cortar duas vezes na dobra do tecido quando você abrir, vamos ter duas mangas aqui, olha, já estamos com a nossa manga aqui tá bom? e aí o babado nós vamos fazer o seguinte nós vamos costurar aqui você vai colocar, ó, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura pelas laterais fechando a sua blusa vai pegar aqui a sua manga e vai colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e também vai passar uma costura fechando as duas laterais da sua manga passou a costura aqui, fechou tudo, já vai encaixar a manga aqui tá vendo? essa manga é bem simples de encaixar, né? porque ela não é inteira ela é só meia então ela é bem simples aí você vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai unir as mangas aqui, olha então ficou a nossa blusa o bacana desse tecido é que você não precisa fazer barra ele não desfia então você corta o mais reto possível porque você não precisa fazer a barrinha dele, tá? eu acho até que eu vou cortar manga mais curta eu vou provar aqui, mas eu acredito vamos ver vamos ver, vamos ver, né? certo? aí você vai pegar a fita métrica e vai tirar a medida total aqui, olha tá? você vai medir aqui a medida total aqui do seu decote a medida total aqui você vai cortar a parte do acabamento, tá? então ela é bem simples de fazer é como se você fosse fazer uma saia godê se você não quiser fazer essa se você se você não quiser fazer essa parte da saia godê você corta só uma tira um pouco maior e costura aí no decote, tá bom? mas a gente vai fazer ela no godê por quê? pra ficar com aquele volumezinho então tirou a medida total aqui, certo? agora eu vou pegar um papel pra explicar pra vocês pra vocês verem em miniatura e entenderem melhor então, olha deixa eu dar um zoom aqui pra vocês entenderem como que a gente faz a parte do babado faz de conta que isso daqui é o seu tecido, certo? geralmente quando a gente vai dobrar o tecido pra cortar a gente dobra ele ao meio tá? no comprimento dele tá certo? é isso que a gente faz neste caso nós não vamos dobrar assim você vai pegar esta ponta aqui do seu tecido e vai puxar aqui, ó vai fazer um triângulo tá vendo? este biquinho aqui é a parte onde a gente vai tirar o babado então você tirou aquela medida total lá que eu falei pra vocês, né? esta medida total você vai dividir ela por quatro e este processo que eu estou fazendo aqui você vai repetir duas vezes tá certo? então vamos supor que o decote seja um decote de oitenta centímetros oitenta centímetros dividido por quatro vai dar vinte então você vai vir aqui aí você vai me perguntar por que quatro? porque nós estamos dobrado aqui duas vezes vai sair então vai sair uma duas três, quatro que você vai repetir esse mesmo processo duas vezes então dá vinte então você vai pegar aí você vai vir aqui e vai medir vinte aqui então você pega a fita métrica deixa ela curvadinha e mede aqui até dar vinte centímetros você vai pegar e vai colocar a altura que você vai querer do seu babado tá? é o mesmo processo de fazer a saia godê qual é a altura que você vai querer colocar? você vai colocar a altura e vai cortar isso daqui ó tirando duas vezes desta forma deixa eu tirar aqui com as medidas já certinhas olha ó você vai repetir esse processo mais uma vez ficou o seu babado aí você vai colocar aqui olha do lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vai passar uma costura pelas laterais fechando o seu babado tá? gente é o mesmo processo da saia godê não tem erro ok? o meu babado já está aqui olha tirei dois babados vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido e vou passar uma costura aqui pelas laterais fechando o meu babado e depois é só encaixar esse babado no decote da nossa blusa é a blusa mais rápida aqui que eu trouxe pra vocês super simples no começo não deu pra ver eu cortando mas eu expliquei certinho pra vocês que eu acabei perdendo a parte do corte me desculpem meninas se vocês ficarem com alguma dúvida é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail tá? então agora nós vamos pra máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de falar pra vocês tá? eu vou passar tudo na overlock mas se você não tiver overlock não tem problema é só você passar na sua máquina doméstica com aquela agulha ponta bola que não tem problema não vai arrebentar a costura e como eu disse a parte dos acabamentos não tem necessidade de fazer porque não desfia e fica até legal você deixar bem retinho corta o máximo reto possível que você conseguir aí você nem precisa fazer o acabamento da blusa tá? então agora a gente vai pro overlock fazer todos os passos que eu acabei de mostrar pra vocês a gente vai pro overlock e aí e aí então tá aqui pessoal olha como vocês viram eu costurei ela essa parte aqui do decote que eu sei que vocês vão ficar com dúvida olha eu só passei uma costura tá vendo? só que a modelagem dela quando você vestir esta parte aqui vai pra dentro olha e aí ela vai ficar assim aparentemente sem costura olha que bacana que ficou e aí você tem a opção como eu disse de não fazer o acabamento porque não desfia olha você corta bem retinho olha como fica legal ou você pode cortar aí um pedaço do mesmo tecido e colocar como punho que eu fiz aqui na manga só pra mostrar pra vocês que dá pra fazer dos dois jeitos com acabamento e sem acabamento tá vendo? como que fica bem bacana também se você cortar retinho fica show então tá aqui o molde dessa blusa vai estar disponível no meu site do 36 ao 56 qualquer dúvida que vocês tenham sobre a primeira parte que eu acabei não gravando eu achei que tava filmando e não tava é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto e eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado